Tá normal, tá tranquila, eu já quero o bote caro andando pela bebê Quem tava mal de nós hoje em dia vai se fuder Eu sou de amor, eu tô chegando na humildade e disciplina Eu vou cantando, representando, mandando salve pra casa Eu sou de lá onde nós crescerá humildade também E não tem já por mim, quem quer colar e se tentar fazer merda por lá Toda a palma da cá, porque Deus vai ajudar que você fica pra melhorar Eu vou causar, eu cheguei pra causar, eu vou ganhar Eu cheguei pra ganhar, eu vou causar, eu cheguei pra causar Deus vai nos ajudar, então não desistir, não é menor, continua a correria Não desistir, não é menor, continua a correria Eu sei que pode ser difícil, mas é só me dizer que é uma grande rockista Eu cheguei, sem intenção de sair, eu vou causar uma chusa por fim Eu vou cantar aqui, tá bem alto, mais bem alto Eu já quero boticário andando pela bebê Quem tava mal de nós hoje em dia vai se fuder Eu sou de amor, tô chegando na humildade e disciplina Eu vou cantando, representando, mandando salve pra casa Eu sou de lá onde nós crescerá humildade também E não tem já por mim, e quer colar E se tentar fazer merda por lá, toma, toma da cá, porque Deus vai ajudar que você fica pra melhorar Eu vou causar, eu cheguei pra causar, eu vou ganhar Eu cheguei pra ganhar, eu vou causar, eu cheguei pra causar Deus vai nos ajudar, então não desistir, não é menor, continua a correria Não desistir, não é menor, continua a correria Eu sei que pode ser difícil, mas é só me dizer que é uma grande rockista Eu tô indo pra um liso, eu falei mal, liso de bonadinha Dos lázinhos ao final, não desistir, não é menor, continua a correria